O que? Cerca 3, 2, 3, 2, 1 E a gente faz a gente uma garota, só faz a gente um dar rapaz Vamos, hoje é agora Como vai você, assim ou eu Uma pessoa doce, um filho de Deus Essa é a mão, uma curada, meu irmão, uma clara Uma pessoa doce, uma pessoa doce, um filho de Deus Como vai acontecer, assim como eu Uma pessoa doce, um filho de Deus Essa é a mão, uma curada, lembrando qualquer amarela Eu não acredito que nada, 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 nada Quero luxo, nem lixo, Deus conhece e muda o meu amor Quero luxo, nem lixo, Deus só vai dançar o final Luxo, nem lixo, Deus conhece e muda o meu amor Quero luxo, nem lixo, Deus só vai dançar o final Luxo, nem lixo, Deus só vai dançar o final Luxo, nem lixo, Deus só vai dançar o final Luxo, nem lixo, Deus só vai dançar o final